Pra você que vai visitar o Liquida Juína Agro 2023, olha só quem está presente aqui... Dom Silva! É, gente, o Dom Silva que chegou em Juína, está oferecendo aí, olha, pratos deliciosos, um ambiente especial lá no Dom Silva, e além de ser especial lá, é aqui também, gente. Dá só uma olhada aqui, pra você sentar com a família, fazer aqui um bate-papo, que ambiente especial, hein? Aqui nós temos também, olha, na área externa, pra você sentar à vontade, pra você pedir aí algumas das delícias que o Dom Silva oferece pra você. E quem está por aqui, o nosso amigo Beto, Beto Dom Silva, hein? E aí, Beto, como que você está, cara? Bom demais! Tudo de melhor pra você? Muito obrigado pra vocês também. E estamos aqui, primeiro ano nosso no Juína Agro Negócio, né? É uma feira que eu conheci o ano passado, que faz um ano que eu moro em Juína, né? Então foi bem nessa época que eu cheguei, já cheguei me encantando com esse negócio, né? Com essa feira, que traz muita gente. O ano passado teve uma estimativa de 24 mil pessoas passando aqui dentro, né? E esse ano promete passar muito mais, que aí trouxe essa área de parte de alimentação que não tinha, né? E foi aberto ontem ela, a partir das 17h30 e foi um sucesso. O Beto, gente, ele também faz parte da Associação Comercial de Juína, da CDL. Dom Silva é uma empresa que chegou e chegou com muitas novidades. Tem ambiente Kids pra você deixar o seu filho, tem espaço pra você locar também para seu evento. E diariamente tem aqueles pratos deliciosos, aquela cerveja, aquele chope na medida. E ainda shows, direto tem shows lá no Dom Silva. Vocês vão estar atendendo, o que que terá aqui no Dom Silva, aqui, Beto? Hoje nós vamos trabalhar na sexta e no sábado, né? Inclusive no sábado vai ter almoço, tá? Sábado tem almoço aqui pra vocês que estão saindo do trabalho, não querem ir pra casa fazer almoço. Passa aqui e já faz sua refeição aqui no nosso espaço, né? Nós temos hoje o prato de picanha, nós temos estrogonofe, nós temos porções mistas, temos porção de batata, né? Temos estrogonofe de carne, de frango e uma infinidade de coisas que nós estamos oferecendo aqui pra vocês. Agora é a hora do almoço, você falando esses pratos deliciosos aí. Então, já deu até aquela fome, né? Mas, estamos aqui preparados pra receber vocês hoje à noite, a partir das 17 horas. Já vamos estar aberto nosso espaço aqui, aguardando você sair do trabalho, não precisa nem de ir pra casa tomar banho, vem direto pra cá, né? Aproveitar as promoções. Sim, tá muito gostoso. O clima tá festivo, o clima tá animado, tem show toda hora, tem stand-up, tem palestra. Aqui tá um evento sensacional. Olha aí, Beto, satisfação em revê-lo, cara. Todo sucesso do mundo a você. E você está convidado, hein, gente? Visitar hoje, visitar amanhã aqui o Dom Silva, tá? Pratos deliciosos, bebidas geladíssimas aqui. Amanhã, será servido o delicioso almoço aqui, preço especial de liquida, tá? Beto, reforça o convite pra quem está nos assistindo. Vou reforçar o convite, vamos estar aqui sexta e sábado, o Dom Silva lá vai estar fechado, né? E eu vou deixar um convite especial pra vocês, quem vai ver essa propaganda hoje, né? Toda quarta-feira, lá no Dom Silva, é dia de chope a R$ 4,99. O quê? Chope a R$ 4,99, vendo o seu timão jogar. Meu Deus, olha a promoção lançada aqui, hein? Quarta agora já tem? Toda quarta, chope a R$ 4,99. Não vai perder, tá bom? Olha, esse é o Dom Silva, hein? TV Cidade Verde, cobertura completa do Liquida Juína Agro 2023.